Everson, a gente falava dias antes desse jogo que era um jogo grande, um jogo que você gosta de jogar, né? Por tudo que representou, a torcida te xingando, pegando o seu pé, foi uma noite especial? Sim, a gente até brincou na segunda-feira, na minha coletiva. Você até brincou se eu tinha voltado aqui com a torcida e falei que não, mas que era o jogo que eu gostava. E graças a Deus fiz um bom jogo, fiz uma boa partida, apesar de a torcida tentar me destabilizar, né? Mas vim preparado psicologicamente, bem treinado, bem trabalhado pelo Maia. E pude dar minha parcela de contribuição em mais um jogo grande, onde a gente conquistou essa vitória de suma importância para a gente na competição e para a história do Atlético também, né? Que estava precisando voltar a vencer aqui na Vila. Pois é, 13 anos sem vitória aqui, é uma marca gigantesca, né? Que vocês conseguiram quebrar mais um tabu, é um elenco especialista nisso também, em quebrar marcas, né? Exatamente, quebramos o maior tabu da história do clube, que eram 50 anos de ser o título brasileiro. E agora, como eu falei, a gente tinha que trabalhar para continuar quebrando um tabu. Luz, é uma equipe que trabalha muito, é uma equipe muito humilde, que tem muita união. Então, hoje foi importante a gente quebrar mais esse tabu, conquistar os três pontos na tabela, para, consequentemente, na próxima rodada, buscando mais uma vitória, a gente possa subir na tabela e sim entrar dentro do grupo dos qualificados para a Libertadores. Maia, que noite do nosso Lebron, pegou muito, o Galo ganhou, a noite especial aqui na Vila. O Everson se preparou muito mentalmente para esse jogo aqui, da maneira que ele saiu do clube, do ex-clube dele. Eu procurei, até comentei na hora de entrar em campo, que eu disse que essa é a nova casa dele, essa é a casa que o Everson foi campeão, que foi muito bem recebido. E até eu pedi que ele depositasse toda a qualidade dele, o jogo dele, nesse jogo aqui. E aí a gente quebra um jejum de vários jogos sem ganhar aqui e ganha de uma maneira em que o Everson fez a diferença, porque mentalmente ele se preparou muito bem, fez um ótimo aquecimento e eu vi que ele estava muito concentrado mesmo com essa pressão toda da torcida xingando ele e a gente viu que ele focou muito no jogo e não fez um jogo qualquer, fez um grande jogo. As palavras do Maia, né, antes do jogo ali, naquela pré-eleção, motivaram bastante para esse jogo? Com certeza motivaram, porque aqui no Atlético é a minha casa, né, foi aqui que eu resgatei a alegria de jogar futebol, foi aqui que eu resgatei aquele prazer de ter a torcida comemorando suas defesas, então com certeza hoje aqui o Atlético é a minha casa, onde eu sou muito feliz e com certeza vou continuar trabalhando muito para dar alegria para a massa atleticana, para que a gente possa quebrar mais tabus ainda e escrever essa linha de história no clube. Domingo ele não joga, Rafa está pronto também, todos muito bem treinados, aliás o Rafa, o Mendes, o Delfim também, né? O Gabriel, o Mendes, o Rafael, todos muito bem preparados, o Danilo está lá também nos esperando, muito bem preparado, nosso treinador de goleiro que trabalha junto comigo, a Everson vai seguir trabalhando de maneira intensa, porque logo em seguida já temos outros compromissos importantes pelo brasileiro, então todo mundo está muito bem preparado e o Galo está muito bem servido de goleiros no profissional e na base. Aqui é? Aqui é Galo. Aqui é Galo.